A gente já tinha coisa, acabou de fazer o bagulho, nossa Mano, isso daqui quase nunca acontece comigo, tipo, quase nunca Não, mas beleza, a gente quer ver de novo Agora a gente, tipo, eu ia falar assim, ah, agora o Bernard não abre a porta errado Mas não tem ideia, velho, a porta já terminou o bagulho rapidão Deu pra mim abrir a porta dela Quinto? Quanto? Quanto tá o revolve? É, mas eu tô ligado que esse bicho é ele Não, mas eu não vou devolver não Pá, seu boceta Não, é que tipo assim, o cara pegou Mano, você vim... Mano, tá ligado, a gente pode ver quantos episódios que a gente quiser, né? Se você tiver manete de 25 MB, você vai poder ver um episódio e meio por mês Depois da... Não, se você tiver manete de 10 MB, mano, se você tiver manete de 10 MB, você vai poder ver 40 minutos por mês Pois é, velho Imagina jogar, velho Imagina você, sem querer, vai lá perto do Start e excluir aplicativo, aí é o véu a 3, 50 GB Fudeu Vai ter que baixar um post no meu mesmo, um pouco no outro Não, mas por isso é só você usando, imagina você e tua família, tua mãe se paga E aí, ó, já abre a porta, já abre a porta, nem mata mais ninguém, quem tá com 760, Bernardo, chega aí Oi Gera, gera, gera Eita, deu uma varia Ó, já peguei uma caveira Deixa eu ver aqui Regue 5 plantas, mate 20 zumbis debaixo d'água Nossa, pra mim é fácil Nossa, o meu é o mais chato, velho Olha aqui, destrua 5 teias, obtenha um potencializador de uma planta e coma um fruto dado por uma planta Nossa, segura zumbi, hein Pera aí, ó, vou plantar, eu vou colocar essa planta aqui, ó, no spawn, não peguem ela, tá? Não peguem Oi, voltei Tá, tem zumbi aí Deixa eu ver minha challenge Deixa eu ver minha challenge Ahn, não é o meu crânio Não é o meu, não é o meu Não, não é o meu também Não mate zumbi Regue mesmo, chato 3 vezes Mate um zumbi que sofreu mutação antes que entre o Fúria Arranca a cabeça de 5 zumbis que expor a mutação Eita, nossa Você viu o My Don't Cry? 5 esporas, fácil Ah, se for Max Amon, nem pega Porque Só quando precisar, nós usa, tá ligado? Não some mesmo Aí, acabou Eu vou ver se é caçação tropeza Não deixa ninguém Ahn Quem tem 510? Abra aqui, ó E Borja, vê se não compra arma dessa vez Acho que é a minha É o meu 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 É tão bom fazer esse bagulho no round 1 Mas tem aranha Tá Mano, só essas aranhas, mano Ela é teste Não tem com o múltiplo Você não acerta rápido ela De novo? Vai tomar cu Eu caí pra aranha, cara Deixa eu rever ele que eu consigo mil pontos Ah, não Ah, você vai conseguir mil Ah, não, pode Caramba, velho Que bagulho escrosso Na moral Era o crânio dele? Não, era o meu Vai vinte e dois mil Dois mil e duzentos e cinquenta Abre aqui a porta Aham Abre essa aqui E abra Essa daqui, ó Borja, Borja, Borja Essa daqui, ó Oh, mas não cria Tenda fazer um rebuild aí Pra ver se consegue Não dá A gente só ganha quarenta pontos Só No rebuild Ah, pode Pera O que a gente vai fazer, então? Tem que esperar ele voltar Não, não Tá no round 1 Ah, quem tirou a pedra aqui, velho Olha Por cem Por bem Dá um tiro no pé Dá um tiro no pé do zumbi Bem no pé mesmo Bem na pontinha do dedo Aí 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 pronto Eu vou abrir a do gerador B, tá? Ó, é macumba jogar com o Bernardo Puta que pariu Pega a mesma ponta três vezes O que é fácil Vai de vez que sofreu mutação É diferente fúria Puta que pariu Não vai não Lógico que não A minha é duas A minha é duas A minha é duas Nossa, só vai estar A minha é fácil e uma chata Que eu vou ter que pegar o líquido colorido Nossa Ah, velho, a minha era Eu abri a do gerador aqui, ó Eu abri a do gerador Tem aranha ali, pô Tem aranha Ah, tem aranha Ah, tem Você dropou no perk, ó Borges Não tem, gente Hã? Não tem, gente Não tem Não dá 100 pontos, entendeu? Eu preciso de um balde agora Eu não peguei Vem aqui, ó Vem aqui, vem aqui Vem aqui, ó É, tem aí, né Deixa eu passar a sua tropeira Deixa eu pegar ele Ele fica aqui, ó Olha ele, ó Cadê, pô? Cadê você, mano? Ah, tá Tá É, quando ele entrar Passa de round, tá? Oxi, por quê? Já que eu entra a pessoa Fecha o jogo e abre de novo Ah Deixa eu matar o zumbi Que aí ele já pega 1.000 pontos, já Ah, mas você precisa de 1.250 Olha, porque eu quero que eu já de 1.250 Como assim? Não, 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 pera Tá levando Olha o que aconteceu Não é só a internet? Pô, lembram que na Shadows aqui Vou ter como pegar 500 pontos graças É que tem também Não, já descobri isso Ah, aquele de 500 pontos demorou um pouco pra caralho, velho Aquele de 500 pontos demorou pra caralho Até hoje tem gente que não sabe Eu, inclusive, você Meio, inclusive Meio, inclusive Meio, inclusive Beleza Luiz Pirata, Luiz Pirata, Luiz Pirata, uma mina, um Charlie, um Budinho. Não, é o Luiz Pirata, o moleque lá, acho que é Master Explorer, Charlie, eu não vou fazer isso, peraí. Tudo é lixo. Caralho, olha, fala por 5x7x10, né? O Luiz Pirata é o único bom de lá, sim. O Luiz Pirata é bom, o Luiz Pirata é bom. Agora o resto... Nada a ver, meu irmão. Não, filho, o Luiz Pirata, o Luiz Pirata, o Luiz Pirata. O Luiz Pirata, ele é bom. E não tinha mais Savage. Nossa. Entra aí, Bernardobski. Ah, mas pelo menos ele chegou, né, aqui ao round 117, né? Ele bateu, o recorde mundial é dele agora. Mundial? Cê é louco, filho? Deve ser bem, então, porque mundial deve ser 200 e pouco já. É, de 21. Não. Tá. Onde vocês falaram que aqui tem o avião da Mobi OCD10? Lá no Spawn. Ele passa no... Ele passa no céu aí. Não, ele tá lá no Spawn, parado. Vou mostrar. Não, não é isso não. Isso aqui é um avião chinês qualquer. Da Mobi, porra. Isso aqui, ó. Então, isso aqui... Cadê? Isso aqui não. Olha ali na montanha, ó. Ó, aqui, ó. Vem aqui. Ah, ih, naquilo aí não. Aquilo ali é um... É um... Como fala? Aqueles tanques canhão lá, velho. É o quê? Tá louco, demente. Aqueles tanques antiaéreos lá, canhão antiaéreos. Ah, então... Então, tá errado. Meu Deus do céu. Então, tá errado. Tá louco, hein? O avião passa no céu, assim, por dois segundos. Nossa. Nossa. Spawnou? Não, não. Spawnou, já. Você tá com uma barra, mano. Uma barra. Os pontos dele tão... Os pontos dele tão amaparecendo, já. É, mas ele tá uma barra. Ah, eu preciso matar... Eu preciso matar 20 zumbis debaixo d'água, né? Não, bugou. Agora... Você já entrou? Peraí, então. Deixa eu matar o zumbi. Não, 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 não. Rega a mesma planta três vezes. Mate o zumbi que sobrou a mutação. Arranca a cabeça de cinco zumbis. Não, precisa de duas coisas dependentes da mutação. Não. Não, eu falei pra não regar a planta, mano. Mas eles são... Puta que pariu, viu? Falei, não, né? Eu tô regando a minha planta aqui, velho. Eu tô regando a minha. Ai, meu Deus. Eu comi duas no mapa. Uma no começo e uma coisa. Não, mano. Mas não rega a planta no começo. Mano, eu preciso de... Não mata esses daqui. Eu preciso de matar eles. Tem dois aqui comigo, não é aquilo. Acho que foi, hein? Deixa eu ver quanto falta. Peguei outra mutação agora. Ai, elas vão rodar aqui. E que eu vejo quanto já falta. Ai, quem tem mil e quinhentos? Ah, pera. Ai, que droga. Arranca as cabeças, velho. Tem zumbi com vocês? Aqui vem um. Peraí. Não, tem certo. Chega aí, My Don't Cry. Ai, você tá com mil... Mil pontos. É, dá pra você abrir. My Don't Cry, chega aí, chega aí. Vê se abre a porta certa. Você economiza mais, se a gente abrir outra porta lá, que é só 750, velho. Não, ele é mil hoje. Aqui a gente... Só precisa gastar dinheiro comprando arma, outra vez. Eu tô... Abre essa porta aqui, ó. Ó, ó. Essa daí. É, tu tem que ligar a madeira? Eu já fiz. Eu já fiz. Tá, ó... Vai lá pro outro... Ó, o balde aí. Eu já tô com o balde. É... Tem que ligar a outra energia lá. Pega a peça aqui do ar, ó. Alguém. Que peça? Peça do escudo. Ah, da escudo, né? Tá, eu vou... Encher o... Vai lá pra porta da energia. Que eu vou... Coisar aqui. Colocar o balde. Bota aí. Vou usar de arrancar a cabeça, né? Pronto. Isso daqui eu seria perfeito. Boa. Coloca o balde aí. Vou abrir aqui. De boa? Pode abrir, pode abrir. Não, mas é arrancar a cabeça, né? É arrancar a cabeça. Então, tipo... A pistola nem dá. Cuidado, só tem mais um zumbi. Não dá pra montar de pistola, velho. Minha mãe só tá boa. Boa. Ganhei 10 pontos por reviver. Quem precisa de fazer coisa com o Tei aqui, ó? Pra quê? Eu preciso, eu preciso, eu preciso. Cara, tem que virar o balde agora, né? Sim. Tem que virar o balde, né? Peraí, 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 peraí. Tem mais uma aqui, ó. Tem que virar dois rebuilders. Tem que virar dois rebuilders, hein? Ó, dá pra abrir mais uma coisa aqui, Fih. Não dá, não. Com mil pontos não dá. Dá sim, dá sim, dá sim. Ah, não, pera, pera. Quem tá com o 980? Quem tá com o 980? Já sei, já sei o que dá. Mas abrir o que, velho? Quem já viu o... Não, não, não. Dá pra fazer uma caveirinha, dá pra fazer uma caveirinha. Peraí. Ah, não dá, não? Dá. Ah, não. Não ligou a energia. Dá pra fazer a tirolesa. Dá pra fazer a tirolesa. Não, não. Não ligou a energia. A tirolesa. Só dá pra quando ligar a energia principal. Ah, é? Não dá, não. Na verdade, não. Na verdade, não. Só sei colocar o líquido. É, coloca o baldezinho. Eu vou colocar o baldezinho aqui, dá pra mim. Vem cá. Já coloquei. Aí, ó. Agora dá pra viver a tirolesa. Certeza? Mas, eu falei, tem um negócio ali, ó. Cadê? Ih, eu cheguei ou não. Ou não. Não, mas eu fiz essa outra partida. Não dá, não, pô. Mas, eu falei, tem um negócio aqui, ó. Se eu já ouviu o motor. Cadê? Cadê? Tá na maquininha. Aqui, o chiclete aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Falta dois agora. Não, com a granada, ó. Só toca a granada, não. Você já olhou suas challenges, Bernardo? Não. Ah, vai. Duas, a minha depende de Sporo, velho. Peraí. Não. Não. Tem que passar um round, velho. Tem que passar um round. Pode. A vontade. Ele, te matar, te matar, te matar. Não, mata logo, linda. Eu vou comprar. Eu vou comprar. Pegue uma semente na planta. Ah, não. Não é planta, não. É que a gente iniciou partido. Não. É regue a planta três vezes seguidas. Seguidas não, né? Nossa, porra. Eu posso fazer a mutação agora. Sua porra da mutação. Só trazer um zumbi aqui. Oh, mas cuidado, pra não pegar cabum. Traz um zumbi aqui, por favor. Onde você tá? Não, não. É a caveira aqui. Deixa eu ver qual que é o meu aqui, velho. Peraí. Rápido. Não tem ninguém esse zumbi lá. Mas eu não. Ah, já acabou esse zumbi lá. Ai, vou, não. Não, não, não. Nem dá. Não, eu matei dois zumbis nesse zumbi. Não, acho que. Caralho, não é bem. Ah. Eu dei de regar, porra, três vezes. Que que veio? Nossa, não. Boa. Pera, mas não adianta. Ninguém jogou mil e quinhentos. Cara, vai ter que passar mais um, não é? Faz rebuild, faz rebuild. Não dá, não dá. Não, não dá pra chegadinho. Não dá, não. É, é. Não, tipo, alguém agacha. Alguém que tá com mil e trezentos e vinte vai agachando nos perks. Dá pra pegar sem pontos. Não dá, não. Não, peraí. A gente tá com a mesma pontuação, praticamente. Mas aí não vai baixar em um e aí não vai baixar em outro e aí não vai dar nada. Não, mas não tem. Eu dei drop já no quick, no jugger não dá, no speed follow não dá. Ah, isso terminou pra não dar nada. Bora logo, passa mais um rápido. Ah, nesse, nesse, deixa aqui eu faço a challenge de matar lá embaixo sozinho, embaixo d'água. Tá bom, pode abrir aqui. Tá capi? Boa. Boa. Terminou tua challenge ainda, né? Aham. Tem outra linha aqui, ó. Já abriu um negócio de energia. Opa, opa. Mais tempo. Com a médica vai dar pra arrancar a cabeça dos zumbis. Só esperar eles vindo pra cá. Não, vou usar só em um, né? Beat please. Beat please. Alguém traz alguns zumbis pra cá, velho? Olha, eu tô, eu tô ativando a energia aqui. Opa, mas deu um point aí, ó. É, mas zumbi dá água não dá ponto. Vem cá, zumbi. Não mentir, não. O zumbi não quer, o zumbi não quer mentir. Eu precisei de um zumbi, filho. Eu mato o bota, tô com uma vésper aqui. Eu consigo. O que é esse potenciador aqui, velho? É, o double point? Eu quero um zumbi, filho. Na moral. Vem cá, zumbi. Eu preciso de atirar. Não, pode atirar aí, velho. Por favor, eu preciso deles, velho. Vem cá, velho. Eu fiz bastante da minha challenge de matar debaixo d'água aqui. Eu preciso de... Pra... Cara, zumbi. Vem pra cá, filha maculito. Eu preciso pra atirar. Que dá atrás do zumbi pro... Segura o zumbi aí, filho. Tem que levar todos os zumbis aqui pra ficar infectados, eu vou tirar a cabeça deles. Tem que ser nesse rosto, filho. Ah, então. É. Sim. Eu tenho que levar a escala. Aê, consegui uma challenge, consegui uma challenge. Aqui tem uma challenge, ó. Aqui, ó. Aqui. É. É o da do esporo. Calma, deixa ele chegar em perto. Deixa ele chegar em perto. Vai, vai, atira. Agora vai dar HS, HS. Ah, eu não dei HS, porra. Ah, vai se fuder também. Não dei nenhum HS. Ó, eu abri a porta aqui. Monta o escudo no bagulho, ó. Beleza? Uhum. Deixa eu pegar a peça. Ah, não. Eu atira, eu consegui dar um HS. Consegui dar um HS. Pois, eu vou ligar a energia lá, hein. Eu vou ligar a energia. Já liguei, já liguei. Já? Eu liguei porque eu fiz... Ah, eu dei outro. É pra não fazer minha challenge. Eu já vou fazer uma caveirinha aqui, já, ó. Já abri aqui, ó. O lugar da caveirinha. Ó, se você que precisa destruir a teia, lá no... No... Onde? Na energia tem uma, viu? Da máquina de chiclete. Ah, eu já peguei, Zé. Não. Eu preciso de sementinha também pra fazer, né? Eu preciso de regar a panteiga. Ah, eu não sei. Sei, sei onde é, Zé. Já sei, ó. Coisa lá. Opa, vai... Não, não vira não, não vira não, não vira não. Vem fazer... Vem fazer bagulho aqui, ó. Eu tô indo fazer a minha caveirinha. A caveirinha, eu abri o lugar da caveirinha. Ah, é verdade, ó. Eu tô fazendo a da tirolesa aqui. Tô esperando. Cara, ainda bem que na caixa me deu uma man-on-war. A caixa me deu uma veste. Oi, eu vou sair de casa com o zumbi. Nossa, esse meu segundo bagulho dá uma arma. Peraí, puta, eu acho que dá uma arma. Eu preciso de uma semente. Por que que você tem uma semente? É a challenge, tem que regar a panteiga três vezes. Alguém queria ter uma semente. Eu tenho uma semente, eu tenho uma semente. Ah, beleza. Eu preciso regar também. Quem caiu aí? Deixa eu regar aí. Olha, eu coloquei ela aqui, ó. Em frente ao... Onde fica a... Boa. Cheguei, ó. Vem aqui. Não, pera, Bernardo. Não, não, economiza a ponte. Aí, aí, aí. Ah, tá. Valeu. Deixa eu pegar minha arma aqui, né? Vou pegar uma arma de graça. Deixa eu ver o que que eu ganho na minha recompensa. Aí, Zimbo. Beleza. Boa. Aí sim, garoto. É, negócio. Eu preciso fazer a de regar... Pode, pode comprar. Não, a gente abriu tudo. Eu comprei arma de Juggers já, velho. Nossa. Onde está o Juggers? Onde está o Juggers? Tá no... Lá em cima, perto do gerador. Tá na entrada do laboratório ótico, tá ligado? Por que que eu comprei caixa? Tem aqui, aqui. Eu não sei por que eu comprei caixa. Que doença que eu tenho, cara. Era pra não ter colocado seu cânio. Alguém fica com o Juggers, velho. Vem trejar todas as caveiras. Eu tô. Eu tô com o Juggers aqui, mano. Falta a caveira de quem? Falta a sua. A sua da tirolesa. A sua da tirolesa? Não, a minha que era da tirolesa. Eu já fiz. Oh, eu falei pra montar o escudo. Alguém que tá me impondo, abre aqui a... 1700, abre aqui o... O banho aqui da... Da água verde. Pra pegar a água que quer pra fazer ela. Não precisa abrir aquele negócio. Ah, tem o água aí, vai pra gente... Não, pera. Já abri... Não, pera, pera, pera. Já abriram a porta do... De onde montar a arma lá? Já. Sim. Ah, então vai lá fazer a caveira. Vamos lá. Então, eu já tô aqui esperando quem? Pra cuidar aqui. Eu tô aqui já, velho. Ó, eu já montei o escudo, tá? Tá lá no ar. Meu Deus. Ah, já tá três aí. Então eu vou ficar segurando o zumbi. Eu já tô aqui, cara. Tem três pessoas aqui. É, pode ativar, mas o zumbi não está com medo. Caralho? Está com o Heimaker? Nossa, como eu sou burro, cara. Era pra mim ter ido lá ver minha challenge, colocar a caveira, e eu fui lá e comprei uma arma. Não sei pra quê. Só falta a sua, Bernardo. Ah, não craxou de novo, né? Puta que parha. Entra o bichão, o bichão, o bichão, o bichão, o bichão, o bichão. É melhor ele reiniciar o play. Play não, é a vida, né, velho? Hum. Re-iniciar a vida. Ah, tá me zoando, né? Minha recompensa é mais... Ah, tá. Agora entendi. A recompensa é de baixo, dá um Max Zemo, a segunda dá uma arma, e a terceira dá um perk. Mano, eu não sei se... Quem tá com mil pontos? Quem tá com mil pontos? Eu, 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 eu. Abre lá aquela outra parte lá, vem aqui. Tô atrás de você. Aqui, abre aqui, abre aqui, ó. É que tem uma pêra pra você atirar, ó. É. É a última. Mas é só depois que você termina a challenge, Bernal. É só depois que você termina a challenge que vai aparecer essas porra, né? Mas tem que fazer as challenges. Ah, e monta no B. O... O respirador. A minha é que eu tô fazendo agora. Ó, quando vocês plantarem alguma coisa... Você gravei que eu matou o zumbi aqui no esporo, velho. Quando vocês plantarem alguma plantinha, vocês me avisam. Vai pegar o escudo no ar. Ai, moço. Eu preciso, eu preciso de regar, assim. Mas não, claro, eu vou regar aquela que você plantou lá, valeu. Eu preciso também regar, cara. Sim, mas... Pega uma sementinha, então. Eu já reguei uma vez lá. Agora só mais duas. Ah, tá. Ah, é a mesma planta o seu, né? Ah, beleza. O quê? O seu tem que regar a mesma planta, não é? Ah. Mano, falta quantas caveiras, velho. Vamos já fazer agora. Acabou? Não, já terminou. É verdade. Acabou? Vamos fazer a bagulha. Deixa que eu faço a cozinha. Mas como é que ficou? Tipo, o Bernardo saiu da partida no meio do ritual? A caveira. Não, mas a caveira continua. Você pegou a caveira, Maida Cora? Eu não peguei. Eu peguei, eu peguei. Eu peguei. Ah, beleza. Vamos embora. Segura o zumbi aí. Mano, é muito ruim não ter o controle. Não, parece uma delícia que ele tá fazendo rebuild. Calma aí. Nossa, agora vai ser muito mais fácil segurar ele. Enfim se fular. Ainda vou ganhar ponto grátis. Eu, Rodrigo, 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 Rodrigo. Oh, Bor... Ai, meu Deus. Borges, desce aqui e me revive. Não dá. Revive pela parede. Nossa, mas don't cry. Não deixa eu morrer não, cara. Eu tô com duas armas já. Pera aí. Vai, vai, vai. Mata essa bruxinha. Mata a bruxinha e me revive. Aí, me revive, revive, revive. 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 Nossa, muito obrigado. Sou pique, hein. Mano.